Oi pessoal, tudo bem? Tô passando rapidinho pra falar pra você que eu montei uma vivência gratuita que se chama O Jogo da Transformação em 21 Dias. Isso consiste em 21 renúncias e 21 novos hábitos. Por que eu tomei essa iniciativa? Comecei realmente a perceber o movimento ao meu redor de pessoas surtando, entrando em crises, se desconectando da sua verdadeira essência, pessoas próximas mesmo. Então eu falei, já que eu vou fazer esse trabalho com elas, eu vou compartilhar com todo mundo das minhas redes esse trabalho pra que o maior número de pessoas se beneficiem. Eu quero começar aqui um movimento de reconexão e cura. Se você conhece alguém que também tá passando por uma crise, por algum tipo de transformação, que precisa desse novo significado de vida, você pode compartilhar. São 21 dias que vão chegar conteúdos novos aqui pra você e a gente vai trabalhar exatamente essa união e esse fortalecimento. Conto com você pra gente espalhar essa iniciativa. Aguardo o próximo vídeo, vou contar como é que a gente vai começar tudo isso.